Câmeras de segurança de vizinhos registraram quando o homem de camisa vermelha e bermuda encosta no portão para arrombá-lo. Ele chega a se afastar e caminha pela rua como se fosse um morador qualquer. A segunda imagem já mostra o bandido saindo de dentro da casa. O carro do comparsa encosta, ele abre a porta e em seguida coloca uma TV no banco de trás. Depois é a vez do botijão de gás ser colocado no veículo. A rua onde tudo aconteceu é essa daqui, a Acesso 5, no setor Granja Cruzeiro do Sul. É uma rua de pouco movimento. Eu conversei com alguns vizinhos que disseram não ter percebido nada, nenhum movimento estranho aqui na casa que foi arrombada. O primeiro arrombamento aconteceu aqui nesse portão. Olha só, que inclusive a segurança já foi reforçada. Depois, eles conseguiram então abrir a porta da sala. Ficaram dentro da casa por cerca de uma hora. E conseguiram levar, além do televisor de 50 polegadas, também dois botijões de gás, dois relógios e dinheiro. Cheguei na casa sete, cinco e meia da tarde, a casa me arrombada. É muito ruim, muito ruim, porque a gente luta para conseguir as coisas, comprar devagar. E cheguei em casa, a casa está arrombada, não tem nada. Do lado de fora, o que o senhor percebeu ali, o portão estava, como é que estava? O portão estava arrombado, a porta arrombada e a minha cachorra presa dentro de casa. Eu senti falta da cachorra, porque ela sempre, quando eu chego ela já vem, ela não vê. E eu senti falta da minha cachorra. O dono da casa prefere não mostrar o rosto. A vítima é estoquista de uma loja que trabalha com a venda de cabides e manequins. Tudo que foi levado pelos criminosos foi conseguido à base de muito suor. Ele calcula um prejuízo de cinco mil reais. O senhor estava me dizendo que tudo aconteceu às onze horas da manhã, mais ou menos. E quando o senhor chegou em casa, no fim da tarde, ainda viu eles por lá? O carro estava parado na porta de casa. Eles voltaram a pegar o resto. Você não pôde o carro, eles voltaram a pegar o restante. No fim da tarde? No fim da tarde. Essa foi a primeira vez que bandidos entraram na casa. Mas o medo da vizinhança fica claro nos muros altos, cercas elétricas e outros sistemas de segurança. Eu queria encontrar pelo menos eles, os dois, os caras. Não queria uma mercadoria mais não, só os dois. Para que a justiça fosse feia? Isso. Acredita na justiça? Acredito. Acredito.